E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu troco aqui pra vocês um top 10 dos aliens supremos mais poderosos da série do Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Esse aqui é o meu top 10, tá? Com as minhas opiniões aí dos aliens supremos mais fortes. Então quem discordar aí de alguma coisa, algo relacionado, deixa o seu top 10 aqui nos comentários, beleza? Então chega de conversa e bora pro vídeo. Bom galera, em décimo lugar eu deixei o Macaco-Aranha Supremo. Bom, ele tem uma grande agilidade com as suas pernas aranhas. Ele também pode dobrar as pernas de aranha em seus quadris. O Macaco-Aranha Supremo também pode atacar com as pontas das pernas de aranha, já que elas são afiadas. E isso foi bem nítido, né? Quando o Ben estava lutando contra o Driscoll. Assim como o Macaco-Aranha, a sua forma suprema também tem uma forte aderência. Essa habilidade é aumentada com a adição de suas pernas de aranha. E também vamos falar aqui dos seus disparos de teia. Ao dividir sua mandíbula inferior entre duas metades, o Macaco-Aranha Supremo pode disparar a teia de sua boca. Muito mais que o Macaco-Aranha normal pode disparar a partir de sua cauda. Ele também possui uma grande força, sendo muito mais forte que o Macaco-Aranha. Em Cosmic Destruction, o Macaco-Aranha Supremo pode bater no chão para fazer choque de pequeno porte. E girar as pernas de aranha por perto para danificar inimigos ao seu redor. Ele também é dono aí de uma agilidade, resistência e velocidade avançada. Uma de suas fraquezas, se suas pernas forem presas, perderá sua agilidade. E é fraco o ataque sonoro, como foi mostrado no episódio O Sacrifício Supremo. E mano, um episódio que foi muito vergonhoso, eu achei, quando o Macaco-Aranha Supremo apareceu, foi quando ele lutou com o Psyphon. Cara, na moral, velho, o fato dele ser um alien supremo, ele tomou muita porrada aí para o Psyphon. E cara, na moral, que ele foi muito vergonhoso para ele. Só o fato aí de ele ser um alien supremo, ele já deveria descer a porrada no Psyphon. Mas não foi o caso, né? E com isso, deixamos aqui o Macaco-Aranha Supremo em décimo lugar. Bom, galera, em nono lugar, eu coloquei o Rath Supremo do Albido de Ben 10 Ominiverse. Ele não teve nenhum grande poder especial, muito diferenciado ao Rath normal. Entretanto, ele está mais musculoso, o que significa que foi um aprimoramento de sua força e resistência. Ele adquiriu duas garras retráteis, formando um par por mão. Sendo que mesmo as originais estão maiores e mais afiadas. Uma vez que ele seja usado por Albido, a grande fraqueza do Rath quanto a sua agressividade e impulsividade foi removida. Isso foi confirmado por Derek. O Albido é mais inteligente e tem um psicológico mais forte, o que resulta em seu controle total de personalidade do Rath. Bom, pessoal, eu só deixei o Rath Supremo acima do Macaco-Aranha Supremo pelo fato das garras. Se teria aí uma batalha mano a mano entre o Macaco-Aranha Supremo e o Rath, mano, é como os dois. Tem, tipo, força aprimorada, né? A única diferença aí é que ele ia conseguir se livrar dos ataques de teia do Macaco-Aranha Supremo com as suas garras. Em oitavo lugar eu coloquei o Bala de Canhão Supremo. Ele pode rolar em uma esfera espienta para envolver-se em seu resvestimento. No seu interior ele pode levar objetos de diversos tamanhos e formas, porém tem um limite. Além de guardar objetos, ele pode armazenar os gases essenciais para sua sobrevivência e resistência à radiação. Além disso, em sua forma, graças a sua armadura blindada, ele pode ser quase indestrutível e atacar seus inimigos sem sofrer nenhum dano. Essa forma também incrementou velocidade, impulso e pode saltar mais alto. Sua carapaça também pode refletir lasers, além de não sofrer nenhum dano se for atingido por qualquer tipo de material como ácidos e lava. Ele também tem uma pele ainda mais resistente e blindada do que a sua forma original, podendo aguentar diversas pancadas e tiros do inimigo. E uma de suas fraquezas é que ele possui um centro de gravidade muito elevado, sendo difícil sua locomoção em alta velocidade sem estar em sua forma de esfera. Em sétimo lugar eu coloquei o Friagem Supremo. Alguma de suas habilidades é que ele pode esperar ao projetar chamas de suas mãos que se transformam em gelo azul, quando acertam o alvo. Donnie McDuff descreve essas chamas como um feixe de plasma que consome o calor de tudo o que tocar e usa essa energia para queimar. Sua forma de congelar congela o inimigo muito mais rápido e em maior quantidade do que sua forma anterior. Assim como o Friagem, sua forma suprema também tem a habilidade de fantasma, podendo ficar intangível e atravessar objetos sólidos. Ele também tem a habilidade de voo e ele consegue nadar, sendo que essas suas habilidades são avançadas, tornando ele mais rápido e ágil do que a sua forma normal. Ele também pode sobreviver a uma variedade de ambientes, incluindo calor extremo, frio intenso e oceanos profundos. Uma de suas fraquezas, até estando intangível e invisível, pode ser afetada por eletricidade e ondas sonoras. Sua intangibilidade pode ser inútil contra oponentes que também podem se tornarem intangíveis, cancelando tal poder, como visto no episódio O Mapa do Infinito. E com isso eu deixo o Friagem Supremo em sétimo lugar. Bom pessoal, em sexto lugar eu coloquei o Iguana Ártica Supremo. Um novo alien supremo aí do Albido que apareceu na série do Benezoma Universo. A forma evoluída aí do Iguana Ártica é maior e também mais forte que a original. Veste o que parece ser uma armadura completamente vermelha com detalhes pretos. Tem três espinhos em seu queixo e uma espécie de bigode, que no final fica curvado para dentro. Nas suas costas e ombros tem uma grande carapaça de gelo, similar a de um iceberg. E seus braços tem pequenos espinhos de gelo. Próximo aos ombros, dois membros superiores e Iguana Ártica Supremo tem dois canhões pretos e vermelhos. Iguana Ártica Supremo pode disparar poderes de raios congelantes de seus canhões e boca, que congelam instantaneamente qualquer objeto. Ele também pode criar cristais de gelos instantaneamente por esses raios. Assim como Iguana Ártica, sua forma suprema também é capaz de sobreviver às mais baixas temperaturas e densas nevascas e às tempestades frias facilmente. Ele também pode usar seus canhões para disparar raios congelantes e usá-lo como propulsores para sair do chão. Devido ao seu grande tamanho, o Iguana Ártica Supremo provavelmente é dono de uma força elevada e também de uma resistência melhorada, graças a sua densa camada de pele e armadura. E a sua fraqueza é que ele provavelmente também é fraco ao calor, como a maioria dos alienígenas de gelo. E com isso, o Iguana Ártica fica em sexto lugar. Bom pessoal, em quinto lugar eu coloquei o Fogo Fato Supremo. Bom, ele pode disparar sementes de cipó independente da superfície e também controlar plantas, como bem entender. E também ele pode lançar fogo azul através de suas mãos, e este é o mais poderoso que o fogo convencional, pois este tipo é a parte mais jovem do fogo com o qual é mais quem. O Fogo Fato Supremo também pode controlar madeira petrificada, como visto no episódio da Batalha Final, segunda parte. Ele também produz um gel explosivo, possivelmente querosene na palma, que é o resultado de seu fogo em forma líquida. E essas esferas de fogo são extremamente sensíveis. Quando são lançadas, explode quase automaticamente, sem ao menos precisar tocar no alvo. Ele também possui uma resistência aprimorada, já que é feito de madeira petrificada. E também como mostrado no último episódio do BNF Força Alienígena, ele pode respirar debaixo d'água. Uma dessas fraquezas é que como seu corpo é feito de madeira, o material condutor, ele é vulnerável a ataques elétricos, como mostrado no episódio em Agregor Supremo e também no episódio O Centro da Criação. Em quarto lugar, Enormossauro Supremo. Ele apresenta uma força extraordinária, que proporcionalmente é maior que a de gigante, sendo que ele pode até mesmo levantar facilmente o alienígena citado. Como resultado de milhões de batalhas simuladas durante o milênio, A genética evoluída de Enormossauro Supremo permite ele transformar suas mãos em canhões que são utilizados para disparar fragmentos ósseis cineticamente instáveis como misto. Após evoluir, Enormossauro ganha um tipo de clave espienta no final de sua cauda, que pode ser utilizado para atacar seus inimigos. Graças a sua armadura blindada, Enormossauro Supremo mostrou grande resistência no decorrer de suas aparições, podendo aguentar a forte espancada de seus inimigos. E é possível também que ele tenha uma agilidade aprimorada. Uma das suas fraquezas é que seu tamanho o torna um alvo fácil, e o poder destrutivo é muito grande. O que pode prejudicar seus aliados. Além disso, Enormossauro Supremo é vulnerável à eletricidade. E com isso, Enormossauro Supremo fica em quarto lugar. Em terceiro lugar, pessoal, eu coloquei o Grav Attack Supremo, o novo alien supremo aí que apareceu na série do Omniverse. Uma das mudanças mais notáveis deles, para sua forma normal, foi a adição de três pequenos satélites que ficam em sua órbita. Esses três satélites têm o rosto de sua forma original de Grav Attack, em forma de planeta. Com a sua forma descentralizada, o Grav Attack Supremo pode controlar a gravidade para manipular o peso dos objetos e o movimento dos objetos, ou batê-los contra o chão com facilidade. Ele também pode fazer matéria ou energia ficar em torno dele. E esses três satélites que ficam ao redor dele, têm a capacidade de manipular a gravidade. Por ter um corpo feito de rochas, o Grav Attack Supremo tem uma grande resistência, além de possuir uma força elevada. Além disso, ele possui longos picos pontudos de montanhas a cabeças e braços, que podem ser facilmente utilizados como uma arma. Uma das suas fraquezas é que caso ele sofra grande dano no seu núcleo, ele entre em massa crítica e irá derreter ou explodir. Muito parecido com o planeta real. Por ele ser grande, tem um problema para entrar em lugares estreitos. Bom galera, em segundo lugar aqui, eu coloquei o Eco Eco Supremo. Agora eu tenho certeza que vocês vão falar, não, o Eco Eco Supremo deveria estar em primeiro lugar. Bom, mas obviamente, se eu não coloquei o Eco Eco Supremo em primeiro lugar, sem dúvidas vai estar o Gigante Supremo, né? Eu sei que, aí vocês vão falar, Não, mas o Eco Eco Supremo quase matou o Kevin Supremo, que é uma fusão aí de praticamente todos os aliens do Super Omnitrix. Mas mano, presta atenção. O Eco Eco normal, ele é um alien pequeno. Quando ele fica na sua forma suprema, ele fica mais ou menos aí do tamanho da Gwen do Kevin. E quando o Gigante faz aí a sua forma suprema, mostra a Gwen e o Kevin do lado do pé dele, mano. E dá para perceber que, velho, eles ficam minúsculo, minúsculo perto do Gigante Supremo. Então, cara, é praticamente impossível o Eco Eco Supremo derrubar um Gigante Supremo. Se ele se multiplicasse, seria outra coisa. Mas como nos episódios ele não se multiplicou, infelizmente eu coloco o Eco Eco Supremo em segundo lugar. Então vamos agora falar aqui dos seus poderes e habilidades, tá? O Eco Eco Supremo pode lançar ondas sonoras pelos discos da sua cabeça, da sua boca, das laterais de sua cabeça, de seus ombros, na parte de cima e de baixo de suas mãos, nas laterais de seu tórax e também das suas pernas. Seus ataques sonoros são muito mais poderosos que o de Eco Eco, tanto que pode facilmente nocautear ou matar um inimigo em poucos segundos, como os Neco Frigianos ou mesmo o Kevin Supremo. Pode criar um escudo sônico que refletem danos. Ele também pode voar em altas velocidades, chegando a ser um dos mais rápidos alienígenas de Ben. Ele também tem uma força, legilidade e velocidade e resistência aprimorada. Ele pode descartar partes de seu corpo, que na verdade são discos sonoros voadores. Esse disco pode lançar ondas sonoras, que podem destruir facilmente o tanque de guerra, como foi mostrado no episódio. Um ataque onde vários discos se unem e criam uma barreira de som, que é chamada por ele de Finn Sônico, que ele usa para derrotar o Kevin Supremo. E também uma de suas fraquezas, é que por ele ser feito de metal, ele é sensível ao magnetismo, como visto no Poder Absoluto 2ª parte. Possivelmente por seu disco também ser de metal, a eletricidade poderia conduzir teoricamente e destruí-los. Bom, galera, então bora lá para o Supremo mais poderoso, que apareceu na série do Ben 10, o Gigante Supremo. O Gigante Supremo pode controlar a energia cósmica ao seu favor, podendo criar raios e discos cósmicos de muito poder. E além disso, ele tem a capacidade de criar tempestades cósmicas apenas com as suas mãos. Seu gigantesco corpo lhe proporciona uma incrível força maior do que de qualquer outro alienígena do Super-Hominitrix, e sendo capaz mesmo de mover o Diago. Mostra uma incrível velocidade, que fica ainda maior com seus gigantescos passos. E utilizando essa habilidade, ele pode girar em alta velocidade, redirecionando até mesmo um poderoso laser de Diago, como foi mostrado no episódio O Inimigo Supremo Segunda Parte. Ele também pode voar em alta velocidade, principalmente usando o enorme impulso de suas enormes pernas. Uma dessas fraquezas é, por ele ser muito grande, ele pode destruir facilmente os locais por onde ele passa, além que existe uma certa restrição de lugares que ele pode lutar. E com isso, eu deixo o Gigante Supremo em primeiro lugar. Bom, galera, vou finalizando esse vídeo por aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, e também comenta aqui embaixo, tá, pessoal? O top 10 aí de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e fui! O Inimigo Supremo vai cair perante a oficina, o mais forte, eu sou evoluído, o homem do que se afastina, mas disso, multiplicação com o controle do som, o que seria do seu jeito? Eu sei que prometi, mas irei fazer o esperto, e agora eu confesso, como é que ela promessa? Pois é, e mentira.